Olá pessoal, estou aqui em cima da ponte a ponte do rio Paraná entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul está filmando um pouquinho para vocês verem eu sou do estado de São Paulo, aqui eu atravessei a ponte e agora estou voltando, de volta e estou mostrando aqui para vocês, está vendo olha que paisagem linda desse rio maravilhoso é o rio Paraná esse água que não acaba mais olha o céu, que lindo no outro lado da ponte lindo, perfeito então estou vindo do Mato Grosso do Sul e estou chegando aqui no estado de São Paulo terminou a ponte e já é o estado de São Paulo pois está estivoluz na Capã estou Vamos lá. Esse barulho é dos caminhões que passam aqui. Ali tem um pé de manga cheio de flor. Os pés de coqueiro. Que lindo. Agora eu já estou no estado de São Paulo. Vamos lá. 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 Vamos lá.